Olá, boa tarde! Estamos de volta com mais notícias. O atendimento para o cadastro de cães e gatos foi retomado dentro do Programa Municipal de Castração Animal. Realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, o programa de castração faz parte do projeto Melhor Amigo. O cadastro acontece todas as segundas e terças-feiras, a partir das 8 horas da manhã, com 30 senhas diárias. É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência do responsável pelo animal. A Secretaria fica na esquina das ruas Pará com a Rio Grande do Sul. E agora vamos ao mercado financeiro. O dólar comercial fechou de em baixa, cotado a R$ 5,44, com variação negativa de 0,45%. O euro também fechou de em baixa, cotado a R$ 6,57, com variação negativa de 0,96%. O Plano Notícias termina aqui, a gente volta com mais informações durante a programação. Não saia daí! Música 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 Música